fazendo um vídeo aqui de demonstração do aparelho som jvc kabum o modelo dele é esse aqui ó rvnb70 ele tem controle remoto original dele controle total que tem o display dele ele tem relógio o display é iluminado em azul tem entrada usb tem fm só que esse aparelho japonês então fm dele é bem curto funciona na escala bem baixa tem entrada aqui frontal para ipod iphone é o doc recarrega escuta suas músicas aqui tem entrada para a guitarra traseira microfone tem entrada para cd toca mp3 cd controle de volume ele tem tem um localizador aqui ó beat pop clear flat tem controle do grave de 1 a 6 você pode regular aqui ó de subwoofers o que mais que posso apresentar para vocês aqui ó as entradas entradas traseiras ele aparelho é 100 volts mas em 110 ele funciona tranquilo que não vai ter problema com seu aparelho mas com 220 vai ter que usar um transformador tem uma entrada aqui 12 volts para você ligar no carro em qualquer lugar que tenha 12 volts uma fonte externa tem um áudio estéreo aqui de entrada saída para fones saída de vídeo vídeo alto aqui desse para configurar ele tem entrada aqui de microfone ou guitarra com um volume você escolhe se é guitarra ou microfone aparelho completasso tem entrada para filha ó ele é japonês foi trazido do japão modelo raro deixar aqui no brasil tá muito novo muito completo vou dar um play aqui no fm para vocês verem que funciona o fm só que a escala curta de curitiba vamos ouvir mais testemunhos de pessoas como japonês vai até 89 a entrada que vamos testar na usb vamos testar o cd dele aqui cd vamos saber como está rodando ali 100% o aparelho e aí e aí É bailão, é rodeio Festa de peão também É bailão, é rodeio Festa de peão também Uma sanfona Uma última música lá agora No USB agora, aqui é o pendrive Carretinha pra um lugar Dá a conta as músicas que você tem Tem uma tampa aqui no pendrive Aparece 100% Muito raro no Brasil E tá em perfeito estado A venda no Mercado Livre